Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Kaman e hoje eu tô aqui com mais um vídeo Nessa vez aqui pra trazer pra vocês um vídeo onde eu vou enf... onde mais... Desculpa galera, onde eu vou trazer mais uma vez a série do Homem Tubarão E como vocês sabem no último episódio o Homem Tubarão se perdeu de casa, né? E agora ele tá em busca da casa dele de novo, né? E no meio disso ele vai passar por uma revila e vai enfrentar um touro de Kalkins galera Ah, mas o que é um touro de Kalkins? Veja o filme Mar de Monstros que você vai saber o que é um touro de Kalkins Então vamos pro vídeo Com certeza aqui não é um touro de Kalkins Eu tô em uma vila É melhor eu tomar cuidado porque os habitantes daqui não sobem que eu sou um... Uma pessoa legal Ahn... Aqui... Ahn... Ahn... Tem muita gente aqui... Ahn... Não provavelmente não é um touro de Kalkins Ou uma pessoa que tá aqui... A palavra... Acho que o pessoal me viu. Como que fosse? Acho que aqui dá pra ficar. Tá cheio de moradores aqui. Ei droga vou ter que voltar. Oi village. Precisamos de ajuda. Por que precisam da minha ajuda? O que foi isso? É, sem motivo. Que legal. Fique aqui. Eu vou resolver esse problema. Seja lá. Mas o que é aquilo? Que coisa é aquela? Oh, village. Villager. O que era aquela coisa? era um touro de caulkins aquele touro está destruindo essas plantações e as casas não se preocupa que eu dou um jeito neles o touro de caulkins o touro de caulkins o touro de caulkins o touro de caulkins vamos resolver isso no braço caraca mas este touro é muito forte não teve graça não consigo pular aqui vem cá touro que agora a gente vai resolver isso aqui é uma posse do morro eu aguardo os chifres ele é muito pesado para de pular esse touro vai dar um pouquinho mais de trabalho não dá para levantar ele ele está começando a pular peguei o chifre vou te trucidar o que você vai fazer agora o que você vai fazer agora peraí o que aqueles circuitos fazem ali deve ser o ponto fraco dele preciso pelo menos de um galho um galho um galho beleza encontrei um peraí cadê ele me dá esse oco aqui me dá esse oco aqui valeu pelas flechas beleza beleza acho que com esse oco eu consigo cuidar dele problema é que não se atira ai quase preciso recuperar recuperar a flecha o ranho que não pegou foi alto demais foi alto demais não não diz ai ai para cá não não é mais tão durão agora né cadê os moradores tem uma boa notícia para você com ela acabei de derrotar o touro de qualquer agora vocês estão livres muito obrigado você pode ficar aqui com a gente você sabe né para proteger a vela olha para onde é que ele foi infelizmente não eu tenho que tentar voltar para casa tá boa sorte na hora de voltar para casa obrigado foi um pouco ferido dessa mas tenho certeza que foi o ragnarok que mandou de touro esse super solto tem um que me acostumou um pouco esse super solto tem um